O mês de dezembro de 2022 fechou com um saldo negativo no número de carteiras assinadas aqui no Rio Grande do Norte. Porém, a situação é positiva quando analisado todo o ano de 2022. No mês de dezembro de 2022 foram 12.881 admissões contra 15.846 desligamentos. O saldo negativo foi de menos 2.965 postos de trabalho. Porém, quando considerado todo o ano de 2022, o saldo é positivo. Foram 21.201 contratações a mais. Em relação ao saldo negativo de dezembro, o setor que mais demitiu foi o da construção, com menos 953 vagas. Seguido do setor de serviços, que registrou 744 demissões, e o setor de agropecuária, que fechou o mês de dezembro com menos 658 postos de trabalho. O último mês do ano de 2022 foi de saldo negativo na geração de empregos aqui no Rio Grande do Norte. Mas o mercado, ele é volátil e se movimenta muito. Nesse meio, há muitas histórias. Há quem até já desistiu de procurar emprego e apostou no seu próprio negócio. E a indicação, a regra, é sempre a mesma. Apostar na qualificação e continuar tentando. Na minha área em si, nesse momento, está contratando bastante. Eu mesmo sou uma pessoa que contrata funcionário e estou contratando. No meu hotel onde eu trabalho, na minha área, que é a IB, serviços de alimentos e bebidas. Estou contratando bastante onde eu moro. Que é a área hoteleira, a área de praias, eu estou contratando bastante. Assim, atualmente, com base no desemprego que está tendo, está sendo bem difícil conseguir um emprego formal. Então, acho que ser autônomo está sendo a única saída no momento, infelizmente. Mas você tem procurado emprego ou está satisfeito atualmente onde está atuando? Eu procurei e até cansei de procurar e tem que ser autônomo mesmo. Em todo o Brasil, o saldo de dezembro também foi negativo, com menos 431.011 postos de trabalho. Em relação à cidade de Mossoró, o município segue a tendência negativa. Em dezembro de 2022, fechou com menos 329 postos de trabalho. Já quando considerado todo o ano de 2022, o município teve saldo positivo. Fechou o ano com 4.118 vagas criadas. É um mercado que não para nas admissões e nas demissões. E para quem está buscando uma vaga de trabalho, Antônio Carlos, supervisor de restaurante que também atua como recrutador, dá aquela dica, a qualificação profissional. Cursos muito importantes, cursos muito práticos. Hotelaria, você encontra lá onde eu moro, é Senac. Eu não sei como é que se chama aqui muito no Rio Grande do Norte, mas é o Senac que faz cursos maravilhosos. E eu prefiro pegar uma pessoa que venha com esses cursos e que é uma pessoa sem nenhum conhecimento. É muito melhor.